A ex-deputada federal Flor de Lis foi condenada a 50 anos de prisão, foi condenada pelo Tribunal do Júri de Niterói, esse foi um dos mais longos julgamentos da história do estado do Rio de Janeiro, esse último, na verdade, esses dois últimos dias aí, com quase 24 horas, sem parar até a sentença sair finalmente. Então vamos lá, Flor de Lis, eram cinco réus, cinco familiares contando com Flor de Lis. A ex-deputada federal, condenada por homicídio triplamente qualificado do pastor Anderson do Carmo, também o uso de documento falso, a Associação Criminosa Armada e a tentativa de matar o pastor naquelas tentativas de envenenamento. Juntando tudo isso, 50 anos de prisão. Uma filha biológica, Simone, a gente parte para o segundo réu. Então cinco Flor de Lis condenada, Simone segunda condenada, também pelo homicídio triplamente qualificado, a Associação Criminosa Armada e as tentativas de envenenamento, 31 anos de prisão para a filha biológica de Flor de Lis. As duas, então, seguem cumprindo ali a prisão, agora condenadas. Sobre essas condenações, a defesa vai recorrer. Aí havia outros três parentes, o filho André, a filha Marzi e também a neta Rayane. O Tribunal do Júlio inocentou esses três, Alvará de soltura vai ser expedido e eles vão deixar, então, portanto, a prisão. Dos cinco, dois condenados, três inocentados. E aí nós temos também dessas duas, no caso a Flor de Lis e a Simone, a Flor de Lis que era apontada como a mandante intelectual desse crime. Foi assim que também o Tribunal do Júlio de Niterói entendeu. Sete dias de julgamento, já havia também outros condenados. O filho que atirou, que é o executor, de acordo com toda a condenação até então, o Flávio, que já está preso. E também o Lucas que comprou a arma. Outras quatro pessoas também tinham sido condenadas nesse caso. No caso do pastor Anderson do Carmo, morto em 2019, na instância aqui do Rio de Janeiro, então, sendo finalizado. Quem comandou esse processo foi a juíza Nhares dos Santos, que lança a sentença em volta das sete e meia da manhã, nesse domingo.